As 5 frutas que realmente ajudar a emagrecer As 5 frutas que realmente ajudar a emagrecer são um das mais poderosas ferramentas para lhe ajudar a emagrecer. Logo porque as frutas em geral são uma fonte rica em vários nutrientes que são vitais para a saúde, assim o emagrecimento é alcançado de forma mais rápida. Quando falamos em emagrecimento, de um modo geral o pensamento logo faz analogia com o sacrifício, pois para a maioria das pessoas que estão sempre precisando emagrecer pelo menos 2 quilos é assim que funciona, ou seja, fazer regime é se sacrificar deixando de comer as coisas de que gostamos e passando a comer somente alimentos pouco saborosos e nada convidativos. Para muitos fazer regime se torna tão difícil que a melhor opção que encontrar é tomar os famosos redutores de apetite. Se a princípio essa nos parece a solução ideal uma vez que não impõe sacrifícios, logo vamos nos dar conta de que este método é paliativo, pois assim como emagrece rapidamente, quando deixamos de tomar as cápsulas milagrosas passamos a recuperar o peso perdido com uma velocidade maior ainda do que para emagrecer. Desse modo chegamos logo à conclusão de que a melhor forma para termos um emagrecimento duradouro é fazer isso mudando os hábitos alimentares. Mas quando o assunto é dieta especialmente quem está sempre lutando com isso é importante saber que existem muitas frutas que têm poder de emagrecimento e por isso são muito indicadas mesmo para quem deseja somente fazer uma manutenção sem necessidade de qualquer tipo de regime. Das frutas que têm o poder de auxiliar na difícil tarefa de redução de peso temos limão, abacaxi, manga, figo, pêssego, maçã, melancia, ameixa, além de outras que são indicadas dependendo do nutricionista e do gosto particular de cada paciente, pois na verdade é que seja qual for a fruta, ela sempre vai ser melhor do que outros alimentos com alto poder calórico. Então confira agora as 5 frutas que realmente ajudar a emagrecer. Banana, rica em triptofano, tira o desejo de comer doces, sacia a fome A banana é uma das 5 frutas que realmente ajudar a emagrecer. O número de calorias depende do tipo e do tamanho da banana. A banana, quando consumida antes de malhar, diminui ainda o risco de cã e brás, por ser rica em potássio. Ela também é ótima para o café da manhã, pois diminui a fome ao longo do dia. A banana assada no forno ou no micro-ondas com alguns cravos da Índia constitui uma ótima sobremesa. Abacaxi, o abacaxi é rico em fibras, o que dá a sensação de saciedade e diminui o apetite. Também é o responsável pela melhora intestinal que ajuda a desinchar a barriga. Uma rodela de 2 centímetros de espessura possui em média 50 calorias e pode ser consumida sempre. É fonte de nutrientes essenciais como a bromelina, enzima que facilita a digestão, e é anti-inflamatória. Possui também um alto teor de potássio, que ajuda a reduzir a retenção de líquidos. Por isso que ele é uma das 5 frutas que realmente ajudar a emagrecer. Maçã, outra das 5 frutas que realmente ajudar a emagrecer é a maçã que é uma fruta muito saudável que oferece diversos nutrientes para o corpo. Todos estes nutrientes são essenciais para o perfeito funcionamento do nosso organismo. Além disso, a maçã é uma fruta auxilia na desintoxiação do fígado. Também contribui no equilíbrio do colesterol ruim e da glicose no sangue. A maçã é rica em vitamina B12 que auxilia de forma direta nestes fatores. Comer pelo menos uma maçã todos os dias traz enormes benefícios para a sua saúde. Melancia A melancia contém calorias negativas e é diurética, auxiliando no combate ao inchaço, sendo assim uma das melhores frutas que realmente ajudar a emagrecer. Também ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue. Ela baixa a pressão e é considerada um alimento afrodisíaco.